Então, boa tarde. Vamos começar nossa aula de sistemas dinâmicos. Hoje a ideia é entrar no capítulo 4. A aula de hoje a gente vai falar principalmente dos sistemas lineares, começando com o caso unidimensional e depois o bidimensional, a tempos contínuos, que é a grande parte do curso. E como eu acho que eu já comentei em uma das outras aulas, a gente foca inicialmente nos sistemas lineares, número um, porque eles são simples, a gente consegue resolver o problema linear em qualquer dimensão. E dois, porque eles são bastante úteis também no estudo dos sistemas não lineares. Porque, como a gente vai ver lá para frente, tem uma série de sistemas não lineares que tem um comportamento qualitativamente similar do sistema linear perto da origem. Então, depois a gente vai ver um teorema de Hartmann-Groben que diz quando que você pode substituir o estudo de um sistema não linear pela linearização dele perto do ponto de equilíbrio. E também a gente vai ver os casos em que isso não é possível e aí o que dá para fazer nesses outros casos também. Então, primeiro eu vou começar com um caso simples. A ideia, eu tenho feito as contas detalhadamente, porque como isso aqui é base, é tranquilo. É importante ter isso aqui em mente. Então, o caso linear, mais geral, a princípio, é esse que está em cima. A f de x é ax mais b e eu tenho que dar uma condição inicial x zero. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é onde esse campo de velocidades, usando aquela ideia de que eu esqueço quem é essa variável x, eu estou chamando a taxa de variação dele de uma velocidade, e eu quero saber o ponto de equilíbrio que é quando isso aqui é zero. Então, se eu igualo a f de x a zero, eu tenho trivialmente que o x estrela, ele é o b sobre a, se o a não for zero. Se o a for zero, aí fica mais simples ainda, né? Esse primeiro termo aqui é nulo, e aí eu tenho a equação na forma simplificada, cuja solução é uma reta. Se o a é diferente de zero, eu vou resolver aqui, apesar de ser bem fácil, se a minha caneta me permitir. Então, eu vou escrever a equação dx dt igual a x mais b. A ideia aqui é que eu posso deixar, ela é separável, né? Eu deixo tudo que tem x de um lado, tudo que tem t do outro lado. O que eu vou fazer, não é? Então, igualei o f estrela igual a zero para obter isso aqui. Eu vi o caso a igual a zero, a diferente de zero, eu divido, separo a equação, integro dx'ax' mais b de x zero até um x qualquer, isso aqui tem que ser integral de t zero até um t qualquer de dt'. E aí eu posso simplesmente fazer a mudança de variável, né? Chamar o ax' mais b de y' aqui embaixo. E com isso eu tenho que de y' é a dx'. E fazendo a mudança de variáveis, né? Isso aqui vai do y zero até o y. Aqui vai aparecer um dy', né? Só que a partir do momento que eu tinha dx, né? O dx é dy sobre a, então vai ficar um ay aqui embaixo. Esse termo aqui, dy sobre a, dá o dx. Isso aqui é integral de t', que dá simplesmente t entre t zero e t. E aí, isso aqui vai ser um sobre a logaritmo de y, calculado entre y e y zero, né? É igual a t menos t zero. O a vai para o outro lado da equação. Eu multiplico os dois lados por y, desculpa, os dois lados por a, e eu já expando isso aqui como y menos y zero é igual a t menos t zero. Agora eu descreviu direito. E usando a propriedade do logaritmo, né? A diferença de dois logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da diferença. Agora eu faço a exponencial dos dois lados, né? Então vai dar y sobre y zero é i na t menos t zero. A gente tem a solução usual, né? Y zero i na t menos t zero. E aí, se eu voltar para a minha variável x, eu só tenho que fazer a mudança em que isso aqui vai dar x de t. era ax de t mais b, o y é ax mais b, né? Então isso aqui vai ser ax de t mais b igual a ax zero mais b e na t menos t zero. E agora eu só tenho que isolar o x, né? Eu divido todo mundo por a. Isso aqui vai ficar x zero mais um b dividido por a vezes a exponencial e na t menos t zero e tenho o termo b menos b sobre a. Então, solução simples, né? Como vocês já devem estar careca de saber. É se o a, né? Se a é diferente de zero, né? Então tem o exercício que eu já tinha falado, né? Exercício 3.15, que é por transformada de Laplace. Então, esse caso a gente consegue resolver, né? Eu resolvo, né? Mas eu já vou, desde aqui, lembrar o que a gente vai se preocupar no curso. A ideia do curso é a gente olhar comportamento assintótico, né? Então, desse, tendo a solução analítica, eu posso já escrever o comportamento, né? Quando t vai para infinito. Para infinito do x de t. Ele vai ser o quê? Bom, se o a é negativo, esse primeiro termo aqui, a exponencial decai e sobra só o segundo termo, né? Então, isso aqui é direto, né? O menos b sobre a. Ou seja, no caso em que o a é negativo, o que a gente está vendo aqui é que qualquer solução, né? Independente da condição inicial, ele vai parar aqui no meu ponto fixo, menos b sobre a. Então, aquele ponto ali vai ser estável, e não só estável, mas assintoticamente estável. Por outro lado, se a é maior do que zero, e além disso, claro, né? E o x zero é diferente de menos b sobre a, né? Porque eu posso ter um ponto que não é estável, mas se eu começar exatamente em cima dele, ali eu permaneço para todo sempre, tá? Eu sei que o limite, quando t vai para infinito, aí agora eu vou fazer do módulo de x de t, porque eu não sei o sinal desse termo x zero mais b sobre a. Então, eu sei que isso aqui vai para infinito, ele vai para mais ou menos infinito, dependendo do sinal desse termo ali da frente. Então, basicamente, eu tenho essas duas possibilidades, né? Eu tenho um ponto fixo estável, e um ponto fixo não estável. Então, bom, antes de resolver, eu resolvi o caso geral, porque esse caso é simples, né? Mas uma coisa que a gente sempre faz é usar o fato de que eu posso transladar o sistema de coordenadas, tá? Para que eu vou fazer isso? Ah, para eu transformar uma equação como essa, tem ax mais b, né? Tem esse b a mais, eu quero sumir com ele. Então, para isso, eu vou simplesmente transladar o meu sistema de coordenadas. Então, como é que a gente faz isso, né? Transladar o sistema de coordenadas, a minha ideia é fazer essa translação, sumir com aquele termo constante, e mais, né? Deixar o ponto de equilíbrio na origem. Então, eu vou chamar de y uma nova, um novo sistema de coordenadas, que é simplesmente uma translação do x por esse parâmetro x, que é o ponto de equilíbrio, para deixar que no sistema de coordenadas y, o ponto de equilíbrio na origem, tá? E aí é tranquilo, né? Fazer as contas, né? Daqui para cá, basta eu usar o fato de que as derivadas, tanto em x quanto em y, são as mesmas, né? Porque isso aqui é uma constante, então a derivada em relação ao tempo das duas é igual. E eu substituo a variável x, né? Na verdade, é o y menos o b sobre a. E aí eu faço as contas, eu vejo que essa mesma equação, essa mesma equação aqui de antes, né? No sistema de coordenadas y, transladado, ela não tem o termo b. Então, no caso unidimensional, é bem simples, a gente sempre só tem, no máximo, um ponto fixo, né? Mas no caso não linear, a gente pode acabar tendo mais do que um ponto fixo. Então é comum, para cada ponto fixo a gente vai analisar, a gente vai fazer essa translação, né? E aí a solução é exatamente o que eu obtive lá no meio do caminho, né? Y é exponencial, é, o y de t é o y zero e na t. Então aqui não tem nada de muito novo, né? A única coisa que talvez vocês não tenham visto antes é a questão de escrever o que a gente chama de retrato de fase. Então como eu mostrei nesse caso aqui, esse caso aqui é o instável, né? Esse caso aqui é o e estável. Então o retrato de fase em uma dimensão é trivial também, eu só tenho que desenhar uma reta que representa a minha coordenada y, né? Agora eu já estou trabalhando no esquema aqui que o ponto de equilíbrio está na origem, né? Então os dois eu tenho y estrela igual a zero aqui. E aí o que a gente viu, né? Bom, se eu não começar exatamente no ponto de equilíbrio, no caso instável, eu vou ir para mais infinito, se eu tiver com uma condição inicial à direita do zero, e eu vou para menos infinito se eu tiver com uma condição inicial à esquerda do zero. E aqui o contrário, né? A gente representa então o ponto instável por uma bola aberta, o ponto estável a gente representa por uma bola fechada, e se eu começo, tanto faz se eu começar à direita ou à esquerda, a minha tendência é me aproximar desses pontos de equilíbrio. Então o retrato de fase unidimensional é simplesmente essa reta aqui. A gente pode desenhar ainda a evolução temporal, né? Que de novo, esse caso é trivial, a gente sabe a solução analítica que é exponencial, mas então se eu fizer o gráfico do y com o tempo, eu tenho o seguinte, né? Se eu começar exatamente em zero, esse aqui é o meu zero, eu vou permanecer no zero, nos dois casos. Agora, nesse caso, se eu começar aqui em cima, eu vou crescer exponencialmente, me afastar do ponto de equilíbrio, e aqui eu vou ir para menos infinito, né? No caso, o estável é o contrário, né? Eu vou acabar convergindo. Então, é só um esboço, opa, não muito bom, do que acontece na evolução temporal do sistema com o tempo. Então, até aqui, nada de muito novo. Bom, a segunda parte é a questão bidimensional agora, e então eu tenho duas equações lineares, então eu chamei de x1 e x2, as minhas duas variáveis independentes, cada uma delas vai ter uma taxa de variação no tempo que é dada por essa equação linear. E aí a gente chama de f1 de x1 e x2, f2 de x2 e x2, que é a nomenclatura que a gente vai usar lá depois, no caso não linear também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro calcular o ponto de equilíbrio, x estrela igual a x1 estrela, x2 estrela, eu vou ter que resolver esse sistema linear aqui de duas equações. Então, vamos lá, de novo, também não tem muito mistério nesse caso. Eu vou usar a regra de Cramer aqui. Basicamente, eu tenho um determinante que é dado pelos coeficientes ABCD. Então, isso aqui vai ser o meu AD menos BC. E aí, o que eu faço? Para resolver para a variável 1, eu peguei os coeficientes que aparecem aqui na equação ABCD, escrevi aquela matriz. Para resolver para x1, eu substituo essa coluna aqui por essa AC. Então, vai ficar menos alfa, beta aqui. Então, o D1 vai ser menos alfa, menos beta, BD. Então, isso aqui vai dar menos alfa, D, mais Bb. E o D2, eu faço a mesma coisa com a segunda coluna. Eu substituo essa coluna do determinante por essa coluna que aparece lá do lado direito da equação, AC, que seria menos A, menos Bb. Bb, isso aqui vai me dar menos abeta, mais alfa, C. E aí, a gente sabe que o x1, ele é o quê? Ele é o D1 dividido por D. Então, isso aqui vai ser Bb menos alfa, D, dividido por AD menos BC. Então, esses aí são o x1 estrela, esqueci de colocar a estrela aqui. Se eu não errei nenhuma conta, é isso aí. Acho que tá certo. Então, esses são os dois pontos de equilíbrio que resolvem essa equação aqui. E aí, novamente, como no caso unidimensional, eu quero transladar de novo o meu sistema, transladar meu sistema de coordenadas, de tal modo a deixar esse ponto de equilíbrio que eu acabei de calcular também na origem. E com isso eu vou sumir essa parte alfa e beta pra simplificar a minha vida. Então, as contas, tá só um pouquinho de trabalho. Eu vou deixar pra vocês verificarem, dá uma paginazinha de contas, ou menos, se você tiver a letra pequena, é que se eu fizer essa translação tanto em x1 quanto em x2, então, basicamente, eu vou andar o ponto de equilíbrio componente 1 e componente 2 pra cada uma das variáveis. Se você fizer a mesma transformação que eu fiz anteriormente, ali no caso unidimensional, essa aqui, a gente consegue escrever o sistema nessa forma aqui. E aí, nesse caso, o meu ponto de equilíbrio tá na origem. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero relembrar, isso aí é visto bastante em métodos, acho que eu já falei também, é que um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, então, eu tenho duas equações, eu consigo reescrever isso como uma única equação de segunda ordem. É bem simples fazer isso, vou deixar isso como um pequeno exercício, eu poderia simplesmente isolar o y aqui nessa equação em função do x ponto, derivado, e substituir aqui na equação pra obter uma equação dessa forma aqui. Bom, por que a gente faz isso? A ideia é que, pra eu resolver um sistema de equações de primeira ordem à mão, eu posso me basear na ideia de que, se eu sei a solução dessa equação de segunda ordem, se eu satisfizer aquelas condições de continuidade das derivadas parciais aqui dessa função, que de fato eu satisfaço, se existe a solução, ela é única, então não importa o método que eu uso pra encontrar essa solução, se ela funciona, ela é aquela solução correta. Então, eu posso pensar na solução desse tipo de equação pra encontrar a solução do sistema também. Bom, eu vou fazer a solução e eu vou mostrar de maneira, é a mesma solução, claramente, mas eu vou fazer de maneiras, duas maneiras um pouquinho diferentes. Então, a ideia é o quê? Eu vou passar a escrever o sistema nessa forma vetorial, em que a matriz dos coeficientes A, B, C, D aparece aqui, o meu vetor, então, vai ser x, y, e aí, o interessante dessa anotação é que vai valer pra qualquer dimensão que eu quiser, a gente tá trabalhando, em geral, com duas dimensões, mas isso vale em geral. E aí, a gente consegue concluir que, como eu tenho essa equivalência direta entre esse sistema e essa equação de segunda ordem, eu sei que a solução geral, mais geral possível de uma equação de segunda ordem, ela é dada por duas funções, pela combinação linear de duas funções linearmente independentes. Então, eu sei que a minha solução, se eu conseguir encontrar z1 vetor e z2 vetor linearmente independentes, eu consigo escrever a solução geral como sendo uma combinação linear, k1 e k2, constantes, multiplicadas, respectivamente, por cada vetor e somadas. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, eu vou primeiro seguir mais ou menos o que o Monteiro faz no livro, e aí depois eu vou fazer de uma maneira ligeiramente diferente, claro que a gente tem que chegar na mesma solução. Então, ele, seguindo essa ideia da unicidade, eu posso chutar uma solução qualquer, principalmente porque eu sei que eu posso tentar resolver essas equações aqui com exponenciais. Mas tem uma outra motivação para você fazer um chute desse tipo, que eu imaginei que é interessante você fazer o seguinte, eu digo, olha, um sistema unidimensional, se eu escrever x' dt, é um ax', isso aqui eu sei resolver. Bom, ele está em uma dimensão, mas nada me impede de escrever isso aqui como sendo parte de um sistema bidimensional y' x', e aí eu estaria resolvendo o meu problema aqui. E aí, voltando a essa ideia de mudar de referência, eu posso simplesmente rodar agora, em vez de transladar, eu vou girar esse meu sistema de referência, e aí eu tenho um y e um x aqui, que simplesmente é uma rotação desse meu sistema original. E aí, quando eu olho essa equação de primeira ordem linear nessa coordenada x, y, ele passa a ser artificialmente um sistema, é um sistema como esse aqui, linear. Então, é natural, como eu sei que isso aqui, a solução é uma exponencial, é meio que natural eu buscar soluções exponenciais para um sistema também. E aí, o que acontece? Quando eu... Que a motivação do livro faz assim, ele chuta essas duas possíveis soluções, e ele diz, olha, se eu isolo aqui a exponencial em função do x, e substituo na equação do y, na verdade, eu estou obtendo uma reta no espaço de fase, tal que o x de t é um coeficiente y0 sobre x0 vezes o x de t. Que basicamente é dizer, olha, se eu comecei com um sistema bidimensional, deve haver uma direção aqui que se comporta como um sistema unidimensional onde eu tenho a minha solução exponencial. E a linguagem que a gente vai usar para a segunda abordagem que eu vou mostrar é dizer, olha, isso aqui é basicamente eu estou procurando os autovalores dessa minha matriz. Estou procurando aquela direção em que se eu pego a minha matriz A aqui de cima, o que é um autovalor? É uma direção que quando eu... O que é multiplicação de matriz por um vetor? Eu pego um vetor, quando eu multiplico por uma matriz qualquer, eu posso rodar esse vetor, eu posso inverter o vetor, eu posso esticar, comprimir, e assim por diante. Se eu tenho o auto vetor da matriz, o máximo que eu posso fazer é o quê? É esticar, comprimir, e no máximo inverter, só trocar o sentido ao longo dessa mesma direção. Então, isso aqui no fundo, é como se eu estivesse buscando um auto vetor. A gente vai ver isso depois. A gente só tem essa infelicidade da notação aqui, é que o x0 e y0 não vão ser as condições iniciais, que é a notação que eu tinha usado antes. Então, só escrever aqui, ele é um sistema linear nas coordenadas x, y. Então, vamos lá para a solução geral. dx, dt, ax mais by, dy, dt, cx mais dy. E aí, a ideia, vamos ver se isso aqui, de fato, funciona. E, de novo, pela unicidade, se funcionar, quer dizer que eu encontrei uma solução correta. Então, eu vou simplesmente testar as soluções, então eu vou calcular o x ponto, que é dx, dt, derivando essa expressão aqui, derivada x0 e na lambda t. Então, isso aqui vai dar simplesmente x0 lambda e na lambda t. A mesma coisa para y ponto, vai ficar, já colocando a solução final aqui, vai dar y0 lambda e na lambda t. E aí, eu vou, então, substituir no sistema para ver se está ok. Substituindo no sistema. O que acontece? A primeira equação, então, a derivada é x0 lambda e na lambda t. Isso aqui tem que dar um a, x0 e na lambda t, mais b, y0 e na lambda t. e a segunda equação é y0 e na lambda t é igual a c x0 e na lambda t mais d y0 e na lambda t. E, agora, eu vou colocar todos os exponenciais em evidência, né? Então, eu teria ax0, que é esse termo aqui, menos lambda x0, que é esse termo aqui, mais b, y0, tudo isso e na lambda t igual a zero. E a segunda equação, da mesma maneira, cx0 menos lambda, não, aqui não é, o lambda não aparece aqui, aqui é mais o dy0 menos lambda y0 e na lambda t igual a zero. Agora, eu quero que isso aqui seja identicamente zero, né? Então, bom, nem poderia, né? Exponencial nunca dar zero, então, esses dois termos aqui tem que ser zero. então, vai ter a menos lambda x0 mais b y0 igual a zero e o outro é cx0 mais d menos lambda y0 igual a zero. E aí, bom, agora eu vou resolver, eu tenho a primeira solução, que é a solução trivial, né? Solução trivial é o que? É se tanto x0 quanto y0 forem zero, né? Que aí, é como eu falei, né? Esse sistema que eu escrevi aqui, ele está na forma de um sistema que foi transladado de tal maneira que o ponto de equilíbrio está na origem, né? Então, é óbvio que o ponto de equilíbrio é x0, y0 é equilíbrio, né? Então, origem, eu usei estrela igual a zero, zero. Tá. É... Que é o ponto de equilíbrio. É, para eu encontrar uma solução não trivial, aí a gente lembra ali da regra de Kramer, né? Solução não trivial. Então, eu estou procurando de fato x0, y0, que não são nulos, né? Para me indicar qual é essa direção que funciona. Pensando de novo em Kramer, né? na regra de Kramer, eu teria que ter o determinante igual a, que aí são esses termos aqui, né? A menos lambda, B, C e D menos lambda, isso aqui teria que ser zero. Por quê? Porque o meu vetor agora que aparece do lado direito da equação, ele é nulo, né? Eu tenho um sistema homogêneo, e... Então, se o determinante for diferente de zero, né? Quando eu fizer esse tipo de expressão, né? D1 sobre D, se esse, se o determinante D é diferente de zero e de cima é zero, isso aqui me dá simplesmente a solução trivial. A única maneira de ter uma solução não trivial é se o denominador e o numerador, o numerador e o denominador ambos forem zero de tal maneira que eu vou ter uma indefinição zero sobre zero que vai me dar um número finito. tá? Então, minha condição é essa aqui e com isso a gente chega na famosa equação ali do... Ele vai passar, vai. Então, eu tenho determinante de zero que é A menos λ vezes D menos λ menos BC Então, A menos λ vezes D menos λ menos BC igual a zero e aí eu vou multiplicar todos os termos aqui, né? Então, vai ficar AD menos A λ menos D λ mais λ ao quadrado menos BC igual a zero E aí a gente lembra esses termos que aparecem aqui eles estão relacionados ali com a minha matriz A, B, C, D em que a gente vê o termo AD é a soma dos termos da diagonal que é o traço de A que a gente chama de T que é igual a A mais D A mais D e o determinante de A que a gente chama de delta seguindo a anotação do livro ele é o AD menos BC tá? Então, essa minha equação aqui, na verdade eu posso escrever ela a gente dá o nome dela de polinômio característico e eu escrevo ela em termos dessas características aqui da matriz então eu tenho que resolver essa equação aqui para descobrir quem são os λ que entram aqui nos nos alto desculpa na exponencial aqui quais são os λ que resolvem o problema tá então aqui a gente já vê que dependendo do traço determinante eu posso ter comportamentos bem distintos né dependendo das combinações possíveis entre esses valores então isso eu vou analisar mais a fundo na próxima aula né os possíveis comportamentos aqui eu vou só colocar as soluções né então resolver a equação de segundo grau então é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado só que o b ao quadrado no caso é o t ao quadrado menos 4 que multiplica a é 1 e delta né então a gente tem dividido por 2a que é 2 então daqui né eu possivelmente encontro já os meus dois valores de lambda então daqui eu possivelmente encontro as minhas duas soluções independentes né como eu falei eu quero achar duas soluções independentes né e dois valores de lambda diferentes aqui na exponencial no expoente já me garantiriam a independência linear tá então eu vou dizer né possivelmente realmente é lambda 1 diferente de lambda 2 né isso claro né só se basta que esse termo que aparece aqui na raiz não seja nulo tá então se o lambda 1 for diferente do lambda 2 aí eu consigo né para cada lambda j né eu vou encontrar um x0j e y0j né que são esses valores aqui e assim eu consigo escrever para esse caso específico né a minha solução geral z de t vai ser então o meu x de y de t que vai ser dado então pelo k1 então para um dos lambda eu vou ter o x01 y01 que me dá um vetor em uma direção isso aqui com lambda 1t e um k2 com uma outra direção x02 y02 e na lambda 2t então essa aqui seria a minha solução geral no caso em que vale essa desigualdade né o traço ao quadrado é diferente de 4 vezes o determinante da matriz tá bom eu não vou entrar em todos os possíveis casos nessa aula aqui né porque a gente vai vai ter que analisar o que que acontece dar um pouco de trabalho tá mas não se preocupem que a gente ainda vai ter várias aulas para encontrar de fato esse x0 j y0 j né que são no fundo que é os autovetores desse alto valor lambda e depois claramente tem que analisar o caso em que por exemplo eu tenho igualdade aqui né que eu vou ter que encontrar uma outra se eu tiver só um lambda eu tenho só uma exponencial então a gente vai ter que encontrar uma outra solução independente tá por último eu acho que eu eu queria mostrar a outra maneira né que é já nessa linguagem de autovetores e autovalores eu eu quero fazer a outra dedução que aí ela é isso aqui eu fiz para o caso bidimensional se a gente usa a notação vetorial já ela valeria para o caso n-dimensional a ideia é que então eu devo ter aquela direção especial né quando quando eu falei disso aqui né se eu estou enxergando um sistema como esse numa coordenada que está errada que não simplifica o máximo no meu sistema né eu estou buscando essa direção favorável então é a ideia de autovetores e autovalores tá então eu vou escrever agora o sistema é na notação vetorial né com matrizes eu posso escrever aquele mesmo sistema de antes assim né só que isso vale vale para n dimensões também né então se eu pensar numa matriz quadrada n por n é isso aí e aí o que que eu vou fazer eu vou dizer olha eu tenho um v0 que é um alto vetor de a ou seja quando eu faço a conta da matriz A multiplicada pelo vetor v0 isso aqui vai me retornar um lambda v0 tá e aí né eu vou fazer o seguinte né baseado naquela ideia de que nesse espaço n dimensional é possível que eu tenha uma direção especial né que se eu talvez eu conseguir girar o meu sistema de tal maneira que um eixo coincida exatamente ali com aquela direção e aí sobre aquela direção eu teria um sistema unidimensional e aí eu resolvo por meio de exponenciais né a pergunta né seria a suposição né então será que se eu escrever um z de t igual ao exponencial de lambda t vezes um v0 será que isso aqui é a solução do sistema e aí a gente refaz as contas só que agora na notação vetorial né que aí ela vale pra independente da dimensionalidade né então o que que eu vou escrever eu quero calcular o meu z ponto supondo que isso aqui é a solução né z ponto é o que é a derivada temporal disso aqui tudo ah bom o v0 ele é simplesmente um um vetor constante no tempo né todas as as dimensões deles são constantes e o e é uma função só que é uma função escalar né ela é um número então eu tenho liberdade pra usar comutatividade de produto de escalar por vetor né e além disso né a derivada de um vetor é a derivada de cada uma das componentes né só que como cada componente é constante a derivada do vetor dá zero né então isso aqui é equivalente a usar a regra do produto né fazer a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes a primeira só que a derivada do segundo vezes a primeira dá um zero e sobra só o termo v zero derivada de ena lambda t e aí eu simplesmente calculo a derivada isso aqui vai dar v zero lambda ena lambda t e aí novamente eu uso a comutatividade e associatividade né de produto de vetor por escalar pra juntar o meu lambda com o v zero e agora eu digo ah mas peraí lambda vezes v zero é só usar a equação dos altos valores aqui né então isso aqui é a equação dos altos valores pra dizer que isso aqui é o a aplicado a aplicado em v zero é produto da matriz a pelo vetor v zero e aí novamente né eu uso o fato de que eu posso comutar o produto de um escalar pela matriz né e eu posso dizer que na verdade eu vou calcular a matriz a multiplicada pelo e lambda v zero é que é um novo vetor multiplicado pela função escalar ah mas isso aqui é o que eu tinha definido como z então isso aqui vai dar a z de t né então a minha eu mostro né que de fato a derivada desse vetor que eu supus que ela é a solução ela obedece exatamente a equação inicial lá do sistema né então ok o meu z de t igual a e na lambda t v zero é claramente né com v zero alto vetor de a é a solução do sistema do sistema né e mais como bom sim aí seria aí o número de soluções independentes que eu que eu teria claramente vai depender da dimensionalidade né e aí a gente pode interpretar isso de duas maneiras diferentes de novo né eu posso dizer olha num caso não degenerado né numa dimensão n eu teria n direções diferentes né porque eu vou ter n alto vetor diferentes então surgem n soluções cada uma numa direção e aí a minha solução geral é a soma é a combinação linear dessas n ou eu posso voltar aquela ideia lá de trás né de dizer olha um sistema com duas equações ele é equivalente a uma equação diferencial de ordem 2 ordem 2 eu preciso de duas condições iniciais e duas soluções linearmente independentes um sistema com n equações lineares ele equivale a uma equação diferencial de ordem n que por sua vez vai ter as n as n soluções linearmente independentes ok e com isso eu acho que eu termino o que eu queria falar por hoje na próxima aula a gente vai começar a analisar então todas as possibilidades começando claramente com esses casos em que os dois lambdas são diferentes a gente vai fazer os espaços de fase nos diversos casos e fazer um mapa de todas as possibilidades dependendo desses valores de t e delta a gente vai fazer como um espaço de fase de como é que muda o comportamento do sistema e bom com isso eu acho que eu termino a gravação até a próxima aula